E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vocês já estão vendo aí né, o videozinho que eu falei que eu ia fazer para vocês aí, agora eu estou mais perto aqui do Morro dos Feiticeiros Então vamos lá dar uma explorada nesse morrão aí lindo aí, e ver como é de perto No vídeo anterior aí, vocês viram aí que eu tentei ir até o Morro dos Feiticeiros lá do município de Catunis, só que não deu para ir O drone estava perdendo muito o sinal de vídeo, aí eu falei para vocês que eu ia estar mais perto para estar mostrando para vocês aí Quem não assistiu aí o vídeo anterior, assista aí para vocês entenderem aí o que eu estou dizendo aí E agora vamos lá, vamos dar uma explorada aqui nesse morro aqui em Catunis Morro do Feiticeiros O dia é muito lindo aqui, uma tarde muito linda, o sol muito lindo Então vamos lá galera, vamos dar aquela explorada aí que a gente costuma fazer sempre aí Primeiro eu vou ali naquela ponta ali, daquele morro ali, vamos dar uma olhadinha né Galera está ventando bastante, vocês estão vendo aí cara, as hélice do bichinho chega até inclinando aí Por causa do vento, então não vou demorar muito não, porque O vento força muito né, a bateria, então carrega mais rápido Então vamos mostrar a vocês aí, estamos chegando aqui já perto da rocha aqui Vamos chegar mais perto aqui para vocês verem aí e matar a curiosidade aí pessoal Olha só Eu só vi essas rochas aqui de longe e agora estou podendo ver aqui de perto Vocês aí também estão vendo aí Como é Olha só que imensidão galera, que lindo, olha só para vocês verem Como é lindo o lugar aqui Então vamos ali na outra parte da frente ali do morro É bem grande mesmo, vamos passar por cima aqui pessoal Para vocês estarem conhecendo aí Logo à frente ali, não sei se vocês estão vendo lá As margens do rio Gorutuba galera, o rio que secou Faz três anos aí, muito triste mesmo Agora é pedir a Deus para mandar chuva para a gente, para estar recuperando aí Mandar uma chuva bem boa, daquelas que fica bastante tempo chovendo para recuperar Olha só a altura que eu estou aqui pessoal Aqui eu estou aqui a 130 metros de altura aqui do morro Da onde eu estou aqui, eu estou quase a 150 metros aqui Então vamos dar uma olhadinha direito aí, para vocês terem uma noção Lá na frente, vocês estão vendo a casinha amarelinha, eu estou para lá dela, para vocês terem ideia Olha só como é que é Visto de perto aí, eu morro do feiticeiro aí, catuni Muito lindo mesmo Eu amo a natureza pessoal Gosto muito de filmar ela Está mostrando para todos aí Vamos tentar chegar mais perto um pouquinho aqui Não é à toa que a maioria dos meus vídeos é em zona rural, fazenda, sítio Vocês estão acompanhando aí Vocês estão percebendo aí que eu gosto muito da natureza E vou continuar mostrando para vocês aí, se Deus me der saúde Continuar me dando saúde aí pessoal Vamos crescer junto aí Chegar mais perto aqui Chegar mais perto aqui das rochas É um lugar lindo, um lugar É um lugar isolado, um lugar que quase não vem ninguém Vou encostar mais perto aqui para vocês darem uma olhada Melhor Olha essas rochas Parecendo que colocou uma em cima da outra ali Olha Tem aquela pedra ali da esquerda ali Parece que está solta lá por cima Me fala aí pessoal, como ela foi parar aí Muito lindo mesmo Vou mostrar para vocês aqui Essa Invencidão aqui Olha só que lindo Estão vendo né pessoal Aquela pedra parece que está solta lá em cima Muito chique mesmo Fazer um tornozinho aqui atrás dessas pedras aqui Então é isso aí pessoal Vocês viram aí A rocha aí do Morro do Feiticeiro Aquele morro que vocês veem de longe aí Eu acho que quase ninguém chegou tão perto Então é isso aí Vocês viram aí Como é Matei minha curiosidade também Que eu Desde de infância eu era doido para chegar perto desse morro aí E agora eu consegui Olha só Como é lindo Então pessoal Vamos voltar então Na volta Quando eu estava vindo Para vir para esse morro aí Vocês viram a casinha amarela Vamos dar uma bisbilhotadinha lá Dá uma espionadinha Para ver se tem alguém Para ver se a gente vê alguém Vou mostrar para vocês onde eu estou pessoal Lá na frente dessa casinha amarela Lá que eu estou Bem à frente Lugar que é muito bacana Muito deserto pessoal Não tem quase ninguém Muito chique mesmo Tive que deixar o carro um pouquinho Afastado de nós Porque não dava para subir com o carro até aqui Aí a gente Andou um pouquinho a pé Cheguei mais perto do morro pessoal Para não estar dando Corte de vídeo aí Às vezes Para não estar estragando o vídeo E mostrar para vocês aí como era o bom Estamos chegando aqui na casinha aqui Vamos ver se tem alguém Olha só E é uma casinha Assim bem distante Eu já estou vendo ali Um tiozinho ali O senhor ali mexendo com a lona Está cobrindo alguma coisa pessoal Vamos dar mais uma olhadinha aqui Ele já viu o drone aí Já está vendo o drone O que é que ele está correndo? Os cachorrinhos e galinhas correndo ali pessoal Correndo com medo de drone Acho que é cachorro Para você ver Bicho O homenzinha está Acho que ele ficou com medo Acho que ele ficou com medo pessoal Ele está indo para casa Entrar na casa Será que assustamos ele? Deve ter assustado ele Deve ter que pegar alguma coisa Pensou ele pega uma doze aí E tenta derrubar o drone aí pessoal Geralmente quem mora distante assim pessoal Não sei não viu Mas eu acho que anda armado aí Para proteger aí né Então vamos sair fora aqui Vamos Está voltando Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o joinha para nós aí Vocês vão me desculpando O modo de eu falar aí É que eu sou um mejecão da roça mesmo galera Então Sou simples Humilde Então Conversa comigo é assim Na humildade Simplicidade Simplicidade Nasci de família simples aí E não tenho vergonha Vamos lá então Finalizar esse vídeo aqui Olha para vocês verem onde eu estava Chegando aqui na sombrinha Paramos aqui na cancela Aqui para estar fazendo esse vídeo O carro ficou lá atrás Olha a gente aí Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado aí Vai ter mais um vídeo aqui em Catuli Vou fazer um vídeo lá na Abaixo do Ribeirão Da barragem do Ribeirão Na cachoeirinha que tem lá Então o próximo vídeo vai ser lá Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo aí galera Tchau 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 Tchau, tchau.